O amor que eu sempre quis, sucesso! Maravilhosa! Bem-vindos amigos, bem-vindos! É som de sucesso! O amor que eu sempre quis, eu quero te desenhar. E ser bem mais feliz, meu coração se fechou, você não sabe o que eu sofri. A estrada da vida a pé, eu vim pra te pedir, cantador, e só me iludir. Sucesso do Brasil! Você tá lindo, hein? Quem é o swing da levada louca, você é tudo de bom, mas não dá de sonhar. Alva, astral do Brasil! Investe essa emoção, emoção. Eu sou essa paixão. Chapa, graça, graça, graça. Vou confiar em você, não vá me enganar. Quem ama nunca traz no viver. Mas então, sei... Vai sofrer. Vou confiar em você, não vá me enganar. Vou confiar em você, não vá me enganar. Quem ama nunca traz. Quero viver em paz e sofrer. Não me faz sofrer. Não me faz sofrer. Não me faz sofrer. Copla naividade. Legenda por Sônia Ruberti